Oh boy, tá vendo o que é isso aqui? Ouve o batidão Não, agora começa, ó, agora, agora, hein, ó Holy shit, man Bom, pra quem não sabe, recentemente eu comprei uma placa de vídeo Exatamente, uma 1060 de 6GB Pra quem perguntar, né, todo mundo pergunta Ah, Jake, qual a placa você pegou? Caralho, velho, tem que falar muitas vezes Bom, eu achei esse jogo aqui, Sonic GDK É um jogo feito por fã Que é muito bonito, velho Basicamente o YouTube me recomendou Sabe quando o YouTube recomenda um bagulho estranho pra você, assim, tipo, do nada Do fucking nada Ele te recomenda um bagulho nada a ver, assim Então, ele me recomendou um vídeo desse jogo E eu me interessei, achei muito bonito Eu queria mostrar aqui pra vocês, tem um mapa bem grande Bem pra explorar mesmo E bom, qual o melhor jeito de testar uma placa de vídeo Se não com Sonic the Hedgehog, não? Aqui a gente pode jogar com o Sonic E com ele mesmo, é, beleza Temos poucas opções, mas o jogo é bem legal É show, show, show Você vai ver, mano É bem bonito, sério Olha isso Olha, mano, é ele, velho É ele mesmo Esse aqui é um mapa feito por fã Que ele é bem completinho, cara Como você pode ver, vai ter dublagem ali na frente Eu vou mostrar pra vocês Cara, a jogabilidade é bem interessante É bem interessante É, é, é É, até que é A gente pode agachar, fazer o spin dash por enquanto E vai ter umas mecânicas novas mais pra frente Vocês vão ver, é muito louco Mas o mapa é muito bonito, cara Isso que eu achei legal O barulhinho do Sonic andando também, ó Ai, que delícia Muito bonito É, tá rodando na minha placa Antes de eu estar rodando Aqui ele dá uns tutorial Ô, porra Caralho, eu me fudi Bom, a jogabilidade não é lá Essas coisas O que você vai ver nesse vídeo aqui, mano O quão difícil é fazer um mapa 3D pro Sonic assim Na real, esse mapa é bem bonito Do Sonic Utopia também é bem bonito, né Mas geralmente o pessoal faz uns mapas muito secos, sabe Ele tá ensinando coisas que eu já fiz Cala a boca Para, pelo amor de Deus A gente pode matar os caras Mano, ai meu Deus A jogabilidade é bem fluida, velho Tipo, tá ligado? Bem, bem legal, bem legal, bem legal No mínimo A gente pode matar os bichos aqui Acho que eles respawnam Então não vou matar mais E a gente tem que fazer o tutorial, né, mano A gente pode, ó Aqui, ele fala pra gente usar o spin dash aqui Olha, se liga, mano Oh my god, Zamo Tem muito segredo nisso aqui Tem como você pegar as esmeraldas e tal Virar o Super Sonic, é muito bonito Aqui ele fala pra gente pegar a velocidade máxima É muito difícil, mano Às vezes eu consigo, às vezes não Olha lá, mano Eu não consigo fazer o bagulho ali A gente consegue fazer os loops aqui A gente vai seguindo a fase E depois o jogo deixa a gente explorar finalmente, né Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha esses loops, meu amigo Nossa, eu peguei as argolinhas Aqui ele para a gente no meio do nada Cara, é bem bonito, é bem bonito Fala sério, fala sério É bem bonito É bem diferente dos outros fangames De fases do Sonic Eu tô pensando isso aqui mais por curiosidade Que eu queria realmente abrir o jogo Pra testar na minha placa Que eu vi que era um jogo realmente mais pesadinho Eu falei, mano Vou testar e por que eu não gravar o videozinho, né Sei lá Eu não quero deixar o meu canal com foco No Sonic assim, né Tipo Olha, consegui fazer o max speed Olha isso Tá porra, mano Cê é louco Bora, bora, bora Ah, velho Litei ali, mano Jogo lixo Cê viu Cê viu Prendi ali, mano Porra, Sonic Que vacilão do caralho Vamos ver a água Eita, que isso Pegar uma vida Vamos na água Vamos na água Uau É uma água, velho Ó, a gente pode agachar aqui na água Ó Caralho, que isso, Sonic Nossa, salagou tudo Bora, sobe aí Ah, mano O mapa é bem bonito Fala sério Eu queria testar isso aqui Queria ver se eu consigo agachar uns bagulhos Um negócio louco A gente nem precisa fazer esse loop Foda-se Eu vou pular o loop Peraí Que isso Ah, não, eu tenho que fazer alguma coisa aqui Será que eu tenho que rolar pra quebrar? Vamos ver Não O que tá acontecendo, velho Nossa Senhora Sonic pulou louco Ai, droga Sempre erros botão, velho Peraí Tem um bagulho aqui, ó Não, mano Será que tem como escalar aqui? Não dá, mano Caralho Buguei Já tô perdido, velho Que merda Será que eu tenho aqui velocidade máxima? Acho que eu entendi Acho que eu entendi Vamos tentar, vamos tentar Nossa, isso tudo é muito difícil, mano Mas eu acho que eu entendi o que eu tenho que fazer, ó Se liga, eu vou ter que pular aqui Fazer o spin dash Ah, eu odeio isso, mano Você tá paradinho fazer o spin dash Para Bora, bora, bora Spin dash A gente vai voar aqui Tem Aí a gente vai chegar Max speed, hein Ó, max speed Se liga Meu amigo Aí agora o que a gente faz? A gente dá um drift aqui Beleza Muito louco É nóis A gente passa aqui Nice, nice, nice E agora a gente vem aqui Nossa, eu quase bati no bicho, velho Aí a gente vem aqui Ai, caralho Não ferra Não, não, não Aí a gente quebra Será? Nossa, quebrou mesmo Caralho, era isso mesmo Beleza, continuamos Continuamos Caralho, tá muito rápido Mano, eu não quero broxar, velho Para, não para Não para, Sonic Pelo amor de Deus Eu não sei se dá pra andar pela parede Eu queria muito tentar, mas Sei lá Nossa Caralho, mano Fui longe, hein Beleza, onde que eu vou agora? Que isso? Beleza Tamo no outro lugar do mapa aqui As esmeraldas devem ser muito difícil de achar, velho Tipo, o mapa é gigantesco, mano Ó, tem umas plataformas Essas plataformas é muito seca, né, velho? Tipo, sabe, só umas plataformas, literalmente É só uns, 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 uns bagulho Nossa, as argolinhas estão colocadas meio torta aqui Vamos pra cá Olha, tem uma pista de skate aqui Bora, 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 Sonic Manda os tricks Nossa Eu acho que dá pra pegar max speed aqui Se liga, se liga, se liga Olha Nossa senhora, pegou mesmo Não, caí, velho Fudeu Ah não, tá de boa Mano, o mapa é gigante Tô com medo de cair lá Não consegui voltar aqui Mas não sei o que tem que fazer aqui Vamos dar uma explorada Ó, tem um bagulho de fogo Uau O que ele faz especial? Nada? Eu só tô pegando fogo Melê Deixa eu ver Deixa eu tentar pular aqui Olha só Vamos dar uma olhada aqui no mapa Foda que é um mapa meio sem objetivo, né O cara não fez uma história ou sei lá, né Não tem um plot É só você anda por aí E é nóis O meu canal tá ficando muito informativo, mano Eu não quero isso Caralho Desculpa, gente Nossa, eu tô muito alto Aí Holy Que que é isso aqui? Não, 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 não Nunca não Boa, boa, boa Caralho, tem água aqui, mano Que porra que é essa? Eu vi um bagulho de embaixo Nossa senhora Ai Vorta Aí Ai meu Deus Que saco, velho Vou morrer, mano Nossa, a água tá bem bonitinha, né, mano Esse mapa aqui embaixo d'água Caralho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Sobe Bom, não considero isso aqui o melhor fangame de Sonic Porque tecnicamente o melhor fangame de Sonic É o Sonic Mania, né A SEGA não fez porra nenhuma Foi só o fã que fez aquela merda Nossa, eu matei os três de uma vez Só as plataformas aqui Legal Show De bossla E agora? Será que eu tenho que pegar Max Speed aqui? Vamos ver Se eu pular assim Quase, hein Ah, mano, a gente devia ter um botão de turbo Se você não acha, velho Porra, mó mancada, não tem? Acho que dá pra pular aqui, ó Ah, não pegou Max Speed Chega, 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 chega Meu Deus Chegou, chegando, hein Beleza Tem um bagulho ali Mano, eu quero pegar Max Speed, velho Aí, peguei Nossa Senhora Agora ninguém me segura, porra Caralho, que bonito, mano As argolinhas vêm até nós Que legal Eita, porra Vamos subir aqui agora Meu Acabou a fase Que? Tem fim Nossa, buguei Consigo ver o narizinho do Sonic, mano Olha Nossa, lagou mesmo S Caralho, eu sou um deus Mano, eu não sabia que tinha fim essa porra É isso Esse é o fim É isso que eu ganho de ter terminado Tipo Isso Ah, tá Ah não, volta pro menu Eu queria mostrar o Super Sonic, mano Mas, nossa, deve ser mó rolê Pegar as esmeraldas, velho Só imagina Só, velho Pelo amor de Deus Ah, não foi Ai, que bosta, velho Ah, mano Mas tô satisfeito com essa placa, hein Filha da Mãe, cara Vai, 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 vai Vai Meu Deus Vai, vai, vai Aí, foi Aqui é difícil Nossa Senhora Nossa Senhora Beleza Beleza Dá pra vir aqui, será Olha Dá um rolê aqui, ó Tá Porra Cai até FPS Nossa Senhora Eu tô muito louco Nem sei que caminho que é mais Nossa Ah, droga Me fudir ali Vamos ver o que tem mais aqui, mano Tudo do mesmo, né, velho Tem um bagulho da hora aqui, peraí Eita O bagulho da esmeralda aqui Eu acho que é isso, né Ô, velho Let me see Ah, eu tô com medo Nesse negócio Porra é essa? Eu não voltei tudo, né Graças a Deus Ah, tem uma seta pra cá É que ele vai apontando pro final da fase, né Mas eu já terminei a fase O whatever Caralho, mano É bonitinho É bonitinho Ai, meu Deus É o estilo do Sonic Do Sonic 2006, né Aquela merda Nossa, quanto inimigo chato ali Ai Nossa, tem bicho under water Under water Oh, meu Deus Piranhas, piranhas Vem, vem, vem Hippie, hippie Mano, será que dá pra folgar, velho? Não quero descobrir Jesus, amado Não é hora de bugar, Sonic Puta que pariu, velho Respirei Ah, graças a Deus Tá bom Como que eu saio daqui agora? Acabou o meme Sai, sai, sai daqui Pelo amor de Deus Sai, 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 sai Não quero mais Tá chato, tá chato Não tá legal Sai, vai embora Como que eu vaso daqui, mano? Fudeu, velho Olha a piranha aqui Sai Mano, fudeu de novo Eu preciso de uma bolha Me dá uma bolha Caralho, velho Você viu isso? Fui surpreendido, mano Nem vi o bicho ali Me dá outra bolha Opa Caralho, velho Deixa eu sair daqui, mano Ficou mó lerda A movimentação aqui Porra Mano, quer saber? Eu acho que eu vou tentar pegar o Super Sonic, mano Eu vou ver se não é tão difícil Ok, eu fui tentar pegar o Super Sonic, né? Vou colocar aqui o vídeo pra vocês Meu amigo Eu falei, né? Talvez não seja tão difícil, né? Ah, não, né? Talvez Difícil Não, difícil Quem sabe, né, mano? Pegar as esmeraldas Eu mostro aqui um pedacinho da gameplay, mano O cara pegou todas em 7 minutos Mas olha como o cara joga, velho Não, vai se foder, mano Olha isso Só se liga, só se liga Meu Deus, mano Olha isso O cara pulou o loop, mano O cara pulou o loop Pegou uma esmeralda ali Nossa Não, mano Nunca que eu ia conseguir pegar Nunca Sorte que eu nem tentei, velho Na verdade eu tentei Eu peguei uma e quitei Mas o Super Sonic Pra quem tiver curiosidade Ele parece mais ou menos assim, ó Só esperar minha internet carregar, né? Ele é amarelo, cara Ah, quem diria Olha Ele brilha, mano Olha Lagou Vai se foder Eu não acredito que eu caio aqui de novo Minha vida é uma desgraça Ai, depois você se fala Não, Jake Por que você é recano tanto na sua vida? Olha isso, mano A mesma situação, velho Numa sexta-feira Eu tô morrendo Afogado Três vezes Porra Ninguém merece, né, mano Ai, onde que eu vou? Eu não quero cair de novo Deus me livre Sobe aí, sobe aí, sobe aí É nóis Bora rampar, bora rampar Nossa senhora Caralho, velho Que da hora Não Desgraçado Ah, mano Eu vou tentar pegar as esmeraldas Olha, sorte que tem um bagulho aqui Graças a Deus É legal que tem uns bagulho ainda Pra você pegar a velocidade máxima Ah, bem bonito, hein, mano Se eu jogasse isso aqui com oito anos de idade Vai ficar, tipo, como? Ai, ai, ai Sonic Sonic Tchau A jogabilidade não é tão ruim Quanto eu pensava Eu achava que ia ser, tipo, muito pior Eu achei que ia ser a pior coisa Que ia acontecer na minha vida Mas não, tá de boas, velho A jogabilidade Tá bem de boas mesmo Você pulou com o mouse E pá Nossa Tô zegado Nossa Ai, droga Ah, vai tomar no cu, mano Sorte que é raso aqui Puta merda Que adianta ser raso Se tem uma plataforma De cinco vezes do Sonic aqui, porra Ah, mano Como que eu saio daqui, velho Você acha que isso é divertido, mano? O cara que criou esse jogo Ele falou Não, vamos fuder ele Deixar ele na água Não vamos deixar ele sair Nunca mais Porra, é mó lento Andando na água, velho Você acha que isso é legal Eu tô no jogo do Sonic Eu quero ir rápido Fast, fast, fast and fierce Sonic He can't really move Sonic He's got a latitude Sonic Is the fastest thing A life Uou, caralho Buguei a Lisa, viu? Que isso aqui? Ai, não vai Não vai Não vai Não vai Não Eita Mas peguei Max Speed Nossa Ah, eu achei que era uma rampa Eu vou fazer isso de novo Nossa, tão perto Mas tão longe Me fudir Meu Deus Cara Que lugar é Não, chega Chega Well Depois eu fiquei jogando Por mais um tempinho Essa Esse mapa, né Feito por fã Eu só Deu um pouquinho de vontade Eu pensei Por que não gravar Eu acho que ficou um vídeo Muito mais informativo Do que, né Qualquer outra coisa Não é o foco Que eu pretendo trazer, né Mas É um vídeo Meio diferente Aí, né Só realmente mostrando Porque eu tô Animado com a placa, né E tô querendo baixar Algumas coisas pra jogar Não vou trazer sempre Um vídeo novo Se eu mostrar esse jogo aqui Não, não vou mudar O foco dos jogos Que eu jogo aqui Mas, porra, mano Me deixa Gastei um dinheirinho aí Eu tô, tá ligado Com a minha placa Eu quero jogar um joguinho Mais topper Pelo menos por agora, tá ligado Tô procurando uns negócios Com um gráfico legal assim Que minha placa suporta Enfim Espero que tenham gostado E... É isso Já tá acabando minhas ideias Do que gravar de Sonic, tá ligado Isso aí só simplesmente Presiona minha home E eu vi Caramba, o gráfico é bonito E... Enfim, é isso Espero que tenham gostado É nóis